Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, mais um brinquedinho aqui pra gente, né? Pra gente testar no canal, mostrar como é que funciona, como é que conecta, mais um unboxing, tá? Esse é o um unboxing da JBL, né? Bom, vamos lá, fazer um unboxing disso aqui, ele abre por baixo, eu já tive o JBL Free, ele foi vendido pra minha mamãe, era um bom fone, não era ruim não, tá? Mas ele tinha ali as suas peculiaridades, etc e tal, mas bom, vamos ver como é que isso aqui é e como é que ele se compara aquele outro e outros fones, né? Aqui tá a caixinha, nós temos aqui tá a nossa case pra carregamento, nós temos nossas borrachinhas de usura aí, o nosso cabo e o nosso fone aqui e a nossa bíblia aqui, tá? De caixa não tem mais nada aqui, o primeiro negócio que eu vou falar pra vocês, eu já abri esse fone que eu testei e ele é bem, bem chato se conectar, viu? Então pra quem tá assistindo o vídeo pra ver como é que se faz, tenta repetir basicamente os mesmos passos que eu, porque ele realmente é chato assim pra conectar. o primeiro negócio que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar o fone aqui dentro, eu vou colocar eles aqui, eles são magnéticos, então só encosta ali e entra, vou fechar a caixa e vocês deixem carregar aí por um tempo, beleza? Bom, as borrachinhas pra trocar, né? O cabo pra carregar. Pra quem não sabe ou não encontrou, não reparou ainda, aqui embaixo carrega, tem um flapzinho, né? Um flap durou aqui pra você poder carregar, que bonitinho. USB tipo micro USB, né? Infelizmente, por isso USB tipo C. A caixinha é bem bonita, né? Comparando com o Jotabelli Free, a caixinha é muito melhor, bem bonita, o Jotabelli Free tinha aquele negócio de plástico por cima, que ficava meio esquisito lá, era uma caixa enorme, embora também a bateria durava ali uma eternidade, pelo menos a da case pra recarregar os fones, tá? E bom, eu disse pra vocês deixarem o fone dentro por um tempo pra carregar, porque eles vêm sem bateria, porque, bom, vocês já são sempre ligados, né? Quando ele fica lá na loja fora da case, eles descarregam, tá? Então, deixa eu descarregarem um pouco pra ter carga. Como eu descobri, esses são os motivos pra poder carregar, então já posso fazer o vídeo pra vocês. Vamos tirar o fone aqui, tá? Se eles estiverem piscando azul assim, eles já estão em modo de pareamento, beleza? Então, nós vamos vir aqui no nosso lindo tablet, né? Pra ficar mais bonitinho ali a gravação pra vocês. E nós vamos vir aqui em Bluetooth, tá? E vamos pedir pra, bom, já tá procurando no meu caso. Ó, ele já achou o JBL Tune 120 TWS, beleza? Eu vou clicar em conectar, mas eu vou explicar pra vocês uma coisa. Enquanto ele conecta aqui, vou dar o OK, viram aí? É o seguinte, o que aconteceu comigo, a primeira vez que eu tenho que conectar, foi o seguinte, eles não entravam em modo de pareamento, tá? Foi o primeiro fone da minha vida que eu tive que ler manual pra saber como é que funciona, que não é só pôr nas orelhas, pra poder ouvir música, né? E nem só apertar o botãozinho. O que eu tive que fazer foi, eu deixei o lado esquerdo dentro da case, certo? Vou até ilustrar pra vocês aqui. Só que dentro de verdade mesmo, carregando, conectado, desligado. Tirei só o esquerdo, ou só o direito, perdão. Tirei só o direito. Você aperta o botão e segura, ele desliga, você aperta o botão e segura, a tela continua segurando, até ele entrar em modo de pareamento, ficar piscando azul, como vocês viram, tá? A primeira vez eu gastei mais ou menos uns 25 minutos pra descobrir isso, e depois eu tive que ler o manual pra descobrir como é que era, porque eu não conseguia colocar eles em modo de pareamento de forma alguma. Aparentemente, esse fone tem uma maneira chatamente especial de se fazer, ou seja, deixa o esquerdo aqui dentro desligado e faz só com o direito. Quando ele entrar em modo de pareamento, você pode tirar o esquerdo e conectar no tablet, tá? Dessa vez eu não precisei, pode ser a questão da pouca bateria da hora que eu liguei ele, tá? Pra poder conectar a primeira vez, mas é assim que se faz, correto? E bom, galerinha, eu tentei explicar o melhor possível dessa vez aí como se conecta ele, tá? Então mais uma vez, se você não conseguir conectar, tira somente um e aperta e segura, ele vai piscar duas vezes e vai desligar. Opa, não desligou. Ah, sim, tinha desligado sim. Eu apertei de novo e ele voltou a piscar azul, viram aí? Eu só tinha pensado de menos antes de falar. E assim ele vai entrar em modo de pareamento e ele piscando azul vai parear, certo? E agora eu posso tirar o outro, o outro automaticamente vai perceber que tá em modo de pareamento e vai ficar também e eu posso conectar. Luciano, não conectou um lado, tá? Foi uma coisa que aconteceu muito com o fone de ouvido JBL Free. Eu não sei se esse fone vai ter o mesmo problema, se era um problema só do JBL Free, tá? O fato é, não conectou de um lado, seja ele qual for. Primeiro, tenha certeza de que o fone pelo menos liga os dois lados, né? Veja se estão os dois, deixa ele descarregar, veja se os dois estão piscando a luz, tá? Se os dois estão ligados ou dando sinal de vida. Caso já tenha pareado com um celular, tablet ou o que seja e só funcione um lado, teste se só o lado esquerdo, só o lado direito funciona. Ao menos pra saber se eles estão conectando corretamente e transmitindo dados e os fones funcionam de verdade. Pra aí depois você falar assim, poxa, realmente tem algum problema e os dados não funcionam juntos. Caso continue ocorrendo, verifique o seguinte. Bluetooth, eles têm serviços e versões específicas. Então, por exemplo, vocês podem ter um aparelho que não é totalmente compatível com o fone. Por exemplo, Bluetooth 5.0 com serviço isso, isso e aquilo. São aquelas letrinhas esquisitas lá em siglas que nós temos ali dentro desse âmbito de Bluetooth, tá? Pode ser esse motivo. Pode ser defeito na unidade ou se for algo realmente mais complexo na hora de se resolver e você não conseguir tirar um, esperar um pouquinho pra ele ligar, tirar o outro, esperar um pouquinho pra eles conectarem. Além, depois que você não está no celular ou algo do gênero, procurem por problemas de conexão, porque na verdade eu não posso simular um problema pra resolver. Se eu não tenho realmente um problema, como eu vou resolver, né? Então assim, quero dizer, infelizmente eu não tenho como ajudar vocês muito nesse ponto, além dessas teorias aqui. pelo fato de que eu não tenho problema pra saber o que daria certo como solução, correto? Mas, bom, galerinha, espero que tenham ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse, pelo menos com essas dicas no final, possam ajudar mais pessoas, que eu vi o pessoal perguntando muito sobre esses problemas de sincronização dos dois fones nos outros vídeos que eu tenho. Então, algumas dicas que eu venho pensando em como ser mais geral, né? Mas, menos específico. E é isso aí. Espero que tenham gostado já de vocês e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!